Vem meu amor, eu não me importo se falam de você Nem tampouco eu me importo se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem meu amor, eu não me importo se falam de você Nem tampouco eu me importo se falam de mim O importante é que eu estou contigo Vem me amar, 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 amor O importante é que eu estou contigo Vem meu amor, amar, amar, amor Eu quero mesmo beijar sua boca Nem todo homem beija assim como você beija, amor Chupando a língua, bata a língua, gira a língua, fico arrepiada Nem todo homem beija assim como você beija, amor Chupando a língua, bata a língua, gira a língua, fico arrepiada Vem me amar, 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 amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar, 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 amor Eu quero mesmo beijar sua boca Vem me amar, 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 amor Amor, o importante é que eu estou contigo Vem me amar, 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 amor Eu quero mesmo beijar sua boca Vem me amar, 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 amor O importante é que eu estou contigo Vem me amar, 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 amor Vem me amar, 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 amor Eu quero mesmo beijar sua boca Nem todo homem beija assim como você beija, amor Vem me amar, 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 amor Chupando a língua, bata a língua, gira a língua, fico arrepiada Nem todo homem beija assim como você beija, amor Chupando a língua, bata a língua, gira a língua, fico arrepiada Nem todo homem beija assim como você beija, amor Caríssima Caríssima Caríssima